Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Sampaio, sou professor de contabilidade. Hoje, gostaria de conversar com você sobre essa brilhante carreira. A contabilidade tem por objetivo fornecer informações de ordem econômica e financeira aos diversos usuários, tais como governo, sócios, acionistas, bancos e, principalmente, a sociedade. É por meio dela que as pessoas físicas e jurídicas controlam seu patrimônio. O patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. Dessa forma, a contabilidade controla a riqueza das entidades e dá informações preciosas quanto à movimentação patrimonial. Com a irmã da administração, a contabilidade é indispensável no gerenciamento de qualquer negócio.